Olá, eu sou a professora Isabel, sejam bem-vindos à série sobre a competência 5. Hoje eu vou falar sobre o elemento agente. No vídeo passado eu falei sobre o elemento ação. Hoje eu vou falar sobre o agente. Lembre-se, a ação, ela responde a seguinte pergunta. O que deve ser feito em relação à problemática colocada no tema da redação? E o agente? O agente está em torno da seguinte pergunta. Quem executa a ação? O agente, pessoal, é uma espécie de ator social. É quem realmente tem a possibilidade de resolver ou de diminuir os males daquela problemática que está sendo colocada. O agente, ele pode estar relacionado ao âmbito individual, ao âmbito escolar, educacional, político, governamental, midiático. Existem uma série de agentes que você pode pensar em função do tema. Então ele deve ser um ator social claramente identificável. Evite colocar na sua redação agentes nulos, porque assim você vai perder ponto na competência 5. E o que seriam esses agentes nulos? Seriam, por exemplo, expressões como Alguém tem que fazer isso. Uns e outros tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Olha só, são agentes muito vagos, que não dá pra precisar exatamente que atores sociais são esses. Então evite esse tipo de construção. Evite também deixar na sua redação o agente apenas subentendido. Por exemplo, se você disser algo assim, é preciso criar leis. Quem cria leis é o legislativo, mas não está escrito no seu texto. A gente pode subentender isso, mas não está escrito no seu texto. Então você não vai ganhar os pontos relacionados a esse elemento. O elemento agente em é preciso criar leis, ele vai ser considerado inválido. Evite esse tipo de construção pra você não se prejudicar na competência 5. Então, que agentes eu posso usar na minha redação? Vai depender muito do tema. Lembre-se que tudo que você constrói na sua proposta de intervenção tem que ser uma proposta relacionada ao que você está argumentando. A perspectiva que você escolheu defender é a partir do tema? Então pode ser, por exemplo, o Estado, as prefeituras, os governadores. No âmbito educacional, você pode colocar a responsabilidade para as escolas, as instituições educacionais em geral, as universidades. Você pode pensar também no campo midiático e colocar como agente as próprias redes sociais, as mídias impressas, como os jornais impressos, as mídias televisivas, né? Vai depender do tema. Você vai escolher o agente que melhor cumprir a função de ator social identificável dentro da sua redação. Você pode pensar também em organizações não governamentais, em ONGs, né? Dependendo do tema, pode ser ONGs relacionadas ao meio ambiente, ONGs relacionadas ao serviço social, à saúde, à educação. Vai depender, repito, do tema, ok? Você pode pensar também no próprio indivíduo, no agente como o agente familiar, família, tá? A sociedade civil. Existe uma série de agentes que você pode pensar, mas sempre lembre-se relacionado ao que você está construindo na sua redação. Lembre-se que o agente, então, ele vai sempre girar em torno da pergunta quem executa? Quem executa a ação proposta? Na semana que vem eu vou falar do modo, desse elemento também obrigatório na competência 5. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveite, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos. E eu queria deixar um presente para você. Eu deixei um cupom de desconto aqui na descrição. 10% de desconto no meu curso e Segredos da Redação Nota 1000. Aproveite. E a gente se vê, então, na próxima semana com a continuação dessa série de vídeos sobre a competência 5. Até lá, pessoal! Tchau! Tchau!